jamais subestime as pessoas é isso mesmo cada pessoa que passa pela sua vida é para te ensinar algo é para ser o seu professor a sua professora então aprenda esteja aberto esteja aberta para aprender com as pessoas que passam pela sua vida pelas pessoas que você se cruza pelas pessoas que te fazem mal aprenda com as pessoas que fazem o bem seja um aluno mútuo um aluno generalizado uma pessoa que aprende independentemente do que aconteça tá sempre aprendendo tá sempre evoluindo para que você possa trilhar e chegar no seu propósito no propósito de vida que você veio ao mundo para atraçar para designar para viver então esteja aberta e aberta aberta e aberta a experiência a experiência alheia e a experiência própria e como que nós chegamos nessa conclusão lei como que nós conseguimos chegar a um resultado né no tipo um relatório um relatório poxa passei por uma situação situação foi difícil mas aí com os como chegar numa conclusão quando machuca quando faz mal é complicado mas remoer ficar remoendo ficar na cadeira da vítima ficar na cadeira da lamentação não vai fazer com que você mude esse cenário é necessário aprender gente necessário se colocar como protagonista ajudar da própria vida entender que cara se eu tô tendo esse resultado e é na minha vida pela vida ser minha eu tenho o poder de mudar eu tenho o poder de fazer diferente eu tenho o poder de aprender de absorver o que a vida tá querendo me mostrar você não precisa passar por muitas decepções na sua vida para você chegar na conclusão que cara não quero mais passar por decepções não quero mais sofrer você não precisa passar por milhares de casos assim porque tem gente aí ó que uma que tropeça levanta tropeça levanta tropeça levanta não que esteja errado cada um evoluirá no seu tempo eu sei que faz parte cair e levantar mas nós podemos e nós conseguimos se nós quisermos chegar lá chegar lá no nosso propósito de uma forma tranquila sem colecionar marcas na alma sem colecionar feridas na alma e que são essas feridas lei são as feridas que nós adquirimos ao longo da vida as decepções as mágoas os maus tratos conosco né que muitas das vezes nós mesmos nos maltratamos nós mesmos somos nossos algozes e nós precisamos nos colocar como pessoas adultas responsáveis pelo nosso destino pela nossa vida e se você tem esse cenário de negatividade esse cenário rotineiro que não para não para porque é uma decepção atrás da outra você está cansado você está cansada se você está com seu coração baqueado e você não tem mais forças você precisa parar e rever precisa parar e rever e aprender com esses professores aprender com acesso com essas situações mas Glei é difícil como assim eu vou aprender com algo que é muito ruim na minha vida algo que eu não quero é algo que eu não desejo meu pior inimigo eu sei que é ruim mas essa situação veio para te mostrar algo veio para te fortalecer então aprenda para que seja somente uma situação porque que é rotineiro a decepção porque que você se decepciona uma vez depois decepciona de novo e não para esse ciclo porque você não tá aprendendo você não tá vendo o que você precisa ver você não tá ordenando a sua vida é necessário que você se coloque aberto e aberta para o universo e faça essa pergunta ok o que que eu preciso ver aqui que eu não tô vendo eu não quero essa situação tá angustiante tá machucando mas que que eu preciso ver pergunte aí agora fala faça essa pergunta em voz alta universo que eu preciso ver porque que tá repetindo porque que é traição em cima de traição porque que é falsidade em cima de falsidade porque que é trapaça em cima de trapaça porque que eu atraio pessoas tóxicas porque se pergunte se pergunte se coloque na responsabilidade para que você você venha aprender com os casos anteriores os casos que te dizimaram que te fizeram mal que quase se terminaram esses casos essas recorrências essas situações que você não aguenta mais que você não vê saída você precisa se colocar na responsabilidade para que isso venha mudar para que isso venha melhorar mudar o cenário e tem que soltar gente tem que sair da posição de vítima tem que sair da posição de coitadinha coitadinha porque essas pessoas essas situações ruins por piores que sejam são professores é para você aprender é como se você estivesse nessa vida aprendendo na sala de aula aprendendo então você precisa aprender e quando você aprende a lição você não você passa de classe você não vê novamente esses conteúdos esses conteúdos hostis essas pessoas negativas porque você foi aprovada você ultrapassou mais um nível e o fato de você estar estagnado e estagnada em uma situação que não que não vê saída é o fato de você não ter aprendido suficiente para ser aprovado para mudar de nível então depende de você eu sei que controlar a ação do outro controlar a toxicidade do outro é difícil não está na nossa ingerência não é nossa incumbência e lá controlar o mal que nos fazem mas a nossa responsabilidade a nossa função nos proteger nos proteger e proporcionar coisas boas para nós então se algo não tá me fazendo bem eu preciso ver porque que isso está acontecendo qual qual é a minha parcela de culpa aqui e a parcela de culpa muitas vezes é a permissão é acessibilidade de repente você está acessível essas pessoas tóxicas você está acessível porque você não consegue deixar você acha que é difícil você acha que você tem uma obrigação social que você fica você não quer ficar mal né deixando essas pessoas para trás então você se torna acessível para que as pessoas te façam mal mas nesse caso por mais que as pessoas elas te fazem mal e isso é péssimo eu não tiro a culpa delas de fato elas estão erradas o fato de você estar acessível por um motivo que for te torna vulnerável então não dá para esperar um outro cenário não dá para esperar uma outra situação além desse marasmo aí desse ciclo repetido de decepções de traumas de angústias não dá para esperar algo disso então enquanto você se permitir estar acessível a essas pessoas essas pessoas vão te machucar porque esse é o propósito delas elas te machucaram até agora até hoje elas estão aí te machucando você acha que elas vão fazer o contrário elas vão fazer o contrário porque você está simplesmente sentada no banquinho da vítima no banquinho da alimentação só reclamando só se angustiando não tomando uma atitude mas por outro lado essas pessoas estão muito bem posicionadas elas estão posicionadas para te fazerem mal essas pessoas estão posicionadas para cumprir o propósito delas seja lá qual for não importa como você vai ficar como você está se e essas pessoas estão te fazendo mal e elas não poupam esforços para isso então esse é o propósito delas e aí cabe você ver a sua energia será que eu estou alinhada com o propósito dessas pessoas tóxicas será que eu estou alinhada com esse propósito de querer ser violada machucada sem reação ficar ali sofrendo absorvendo a negatividade alheia oprimida e oprimida será que é condizente com o que eu quero da vida será que é condizente com o propósito inicial da minha vida que quando eu vim aqui para terra será que o universo ele sonhou isso para mim será que Deus sonhou isso para você será que Deus desejou essa situação para você eu acredito que não então assim gente qualquer situação que você esteja vivendo se está na sua vida depende de você pode ser que ok tem 50% da sua parte 50% da outra pessoa mas se está na sua vida você precisa fazer o seu 50% se não tá na sua incumbência o outro 50% coloca na mão de Deus coloca na mão do universo explica olha só Deus universo não tá dando tô fazendo minha parte outra pessoa não tá cooperando me ajuda que eles vão ajudar mas a sua parte você precisa fazer só fazendo a sua parte você vai ver mudança na sua vida não cabe só sentar e esperar a mudança do outro querer querer que o outro mude querer que o outro seja legal com você que o outro te veja com consideração não adianta você vai se frustrar então levanta da cadeira levanta do banquinho e se posicione se posicione faça o seu 50% o resto é com o universo se posicione porque uma pessoa posicionada ela alcança patamares inacreditáveis da mesma forma que as pessoas ruins estão posicionadas para te fazerem mal você precisa se posicionar para fazer bem a si mesmo porque se você ficar esperando essas pessoas mudarem por mais que seja família que seja um relacionamento que seja um amigos não importa essas pessoas não vão mudar elas são o que são e se você está aí sentado esperando as coisas mudarem esperando as coisas melhorarem sem fazer a sua parte que é se proteger se estão te fazendo mal que você tem que fazer se proteger então reaja porque tem muita gente que não tá reagindo porque tem muita muita gente aí ó que tá sendo queimado que tá sendo maltratado e não toma uma atitude tá só sentado esperando as pessoas verem que te verem com apreço te verem com consideração e não vai acontecer você precisa fazer a sua parte se amar se amar gente é muito mais do que vaidade é muito mais do que olhar no espelho e falar nossa minha estética o meu corpo não se amar é algo muito profundo e a gente só aprende quando a gente de fato se protege quando a gente de fato entende que a pessoa principal da nossa vida somos nós e que você precisa abraçar essa pessoa que você precisa mimar essa pessoa que você precisa regar de bons pensamentos de boas vibrações para que você esteja sempre bem porque tudo é passageiro família amigos profissão tudo nessa vida passageiro mas o que resta somos nós o que resta é só essa pessoa que eu incrível eu sou incrível para mim você incrível para você e você precisa acreditar nisso e não ficar esperando mudança alheia e muito menos esperando a consideração que alguém te olha com apreço porque não vai acontecer existe aí ó programações tem pessoas que estão programadas para o bem outras estão programadas para o mal e outras estão programadas para se autodestruírem não seja a pessoa que vai ser programada para o mal muito menos a pessoa que está programada para se autodestruir seja a pessoa que é sua melhor amiga o seu melhor amigo que se coloca para cima e que percebe percebe tempo explicácia para ver nas entrelinhas as intenções das pessoas e quando é algo que te coloca no perigo não tem a força para sair tem a força de deixar tem a força de abandonar independentemente do que falam ah mas vou falar que eu sou covarde não importa não importa tome posse de si e reveja seus conceitos se tenha como a melhor pessoa do mundo a melhor pessoa para você porque deus o universo te fez para você então cuide de você se proteja tá certo um beijo para vocês fiquem na paz e até a próxima tchau tchau tchau